o salve rapaziada beleza que o maicon fazer demonstrativo aqui galera do pendrive aí que acompanha o vídeo do unboxing do pendrive se não acompanhou eu dei até a minha opinião sobre o pendrive sobre a parte externa dele né tá aqui na descrição do vídeo ok galera agora vamos mostrar agora o funcionamento dele em relação a parte função né vou abrir aqui vou exibir aqui os ícones maiores possíveis tá aqui o pendrive tá muito grande também né mas aqui ele seria a unidade j usb essa aqui a propriedade dele propriedade dele espaço livre é um pendrive de 32 giga mas está aqui dizendo que é 29 gigas eu não formatei só com ele no no computador e vamos dar uma formatada nele primeiramente da primeira formatada nele ok ferramenta ferramenta não desculpa é a primeira formatação formatar vamos lá formatavam formatar pelo modo normal vou usar um como eu vou colocar jogos de ps2 nele galera eu vou formatar ele com um programa aqui como eu falei pra vocês é pra jogar games no ps2 via usb né o ps2 está com um canhão meio ruim eu quero jogar no slim né eu também não quero ficar forçando o canhão do meu confete então eu quero jogar direto no pendrive rapidão eu mostro aqui pra vocês aqui ok vou usar o programa aqui ó chamado de formate ok vamos executar como administrador vai aparecer essa mensagem aqui vamos botar aqui sim ok passar aqui pra cá agora ok e assim que abrir que eu tô usando duas áreas de trabalho então tem certas coisas que eu tô tendo que mover para a segunda área de trabalho tá aqui vamos conferir galera lembrando quando vocês forem formatar um pendrive usando um programa vocês tem que prestar atenção galera na na letra da unidade pra vocês não formatar um pendrive usando um programa um dispositivo diferente aqui ó usb já confirmou que usb já entendeu já confirmou que usb agora é a letra j tá aí se eu indico vocês olhar na hora lá no meu computador confirmar a letra a unidade usb j letra j tenha certeza no sistema operacional de vocês com certeza vai ser uma letra diferente então preste muita atenção e vou dar pra formatar e colocar pra formatar ok o programa que usar esse aqui ó útil boot na usb útil ok 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 aqui vamos executar como administrador propriedade mesma coisa compatibilidade executar como administrador que como um modo de compartilhar executar esse programa em modo de compatibilidade vou botar em 27 e executar como administrador ok aplicar ok ok e depois abre o programa executar vai aparecer a mensagem sim ok o programa vai aparecer o programa é esse correto eu vou dar um pouco de zoom aqui na tela pra vocês entender como é que funciona galera quem quiser jogar ps2 não precisa comprar um ps4 para jogar para comprar o jogo de novo é coisa mais simples jogar no ps2 cara vamos abrir um pouco mais a sony tem oito jogos ainda de ps2 disponível na psn né eu tenho centenas de jogos aí né velho vamos lá podemos fechar aqui ok aí é simples pra caramba você vem aqui ó é um criar criar game vai fechar aquela hora e vai vir aqui file file create game from iso quer dizer significa que você criar um jogo pela iso ou criar create game from iso from dvd significa se você quiser ter um tem um dvd quiser colocar na bandeja do computador do notebook você pode criar pela sua opção aqui o terno dvd não tem só tem a iso eu vou colocar pela iso ok vai aparecer aqui essa mensagem eu vou localizar o hd de destino aonde não é um hd de origem onde está o jogo no meu caso é que eu acho que o h rok no galá não é o g no será um pertinho é o meio o meio é oi temos aqui jogos jogos, deixa eu dar uma procurada aqui rapidão jogos, DVD e todos os meus jogos de PS2 que estão no HD está aqui eu vou colocar um jogo para testar aqui eu vou botar o PS16 para quem não sabe o que é PS16 é um futebol, um joguinho de futebol aqui nós podemos colocar o nome galera eu indico galera que vocês coloquem o jogo o nome do jogo bem simples aqui já está meio grandão eu vou botar menor vou botar PES 16 PES 16 para PS2 aí vocês coloquem aqui o tipo vou botar automático aí aqui vem o destino para onde vai o jogo o jogo no caso é o nosso pendrive que fica na letra J correto? vamos criar aqui e deixar finalizar ok galera? daqui a pouco eu vou dar um corte no vídeo para não ter que esperar tanto tempo para vocês entenderem só como funciona já está no 1% é tão rápido que sinceramente você nem dá corte no vídeo lembrando para vocês galera que tem jogos que não funcionam via USB vocês vão ter que ir testando ou baixar a mesma versão duas vezes então vocês vão ter que ir testando daqui a pouco eu retorno com o vídeo pronto galerinha está quase acabando aí 98 99 quase 100% relaxa aí ok está lá completou demorou quanto tempo não sei quanto tempo não sei lá 5 minutos mais ou menos não sei 5 a 7 minutos então completou o processo aqui já vamos dar close aqui vamos dar close aqui ok está lá o jogo pass já adicionado a lista vou fechar o programa aqui galera deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui calma aí calma aí calma aí então galera eu abri aqui de novo aqui aqui é onde fica meu computador certo aqui está o pendrive o programa o que ele fez ele pegou a ISO do jogo e quebrou em pedaços de forma que o próprio programa leia o jogo o jogo todo está aqui se vocês pegarem aqui ver aqui a porcentagem está dando 2 gigas ver se vocês vão conseguir 2 gigas e 32 quase 2 gigas e 320 2 gigas o jogo está com 2 gigas resumo assim ok está no pendrive aqui podemos voltar e ver que está dando pendrive beleza só que eu vou fazer de novo galera quando vocês forem fazer na segunda vez vocês vão apertar aqui executar com o administrador vai aparecer a mensagem aqui para você que está executando sim ok o programa vai abrir de novo aqui eu vou mostrar um outro detalhe aqui pronto vou mostrar um outro detalhe aqui certo você executou o programa de novo fechou isso aqui agora o que vocês vão fazer vocês vão vir aqui em file vai abrir aqui open game list certo você vai abrir game list vai aparecer essa opção aqui correto vocês vão indicar aonde está o pendrive certo aí indiquei para o programa onde está o pendrive vai aparecer aqui do lado fillet download arquivo para ser lido para ser carregado no caso vocês vão apertar aqui e vão dar load aqui ok o jogo já até aparece aqui pass ok agora eu vou adicionar um outro jogo eu vou vir aqui criar game do ISO da ISO certo agora eu vou colocar aqui letra G né letra I é letra I jogos DVD ok está aqui vou botar letra I eu vou escolher um outro joguinho aqui deixa eu ver já coloquei Black também é maneiro Scarface GTA não não GTA vou colocar aqui um joguinho maneiro Resident Evil 4 também é maneiro mas não Gran Turismo é vou botar o Gran Turismo 4 que é um joguinho que eu acho bem bacana aqui já está o nome eu vou deixar o nome bem simples certo eu vou dar criar beleza galera eu não vou mostrar aqui finalizando isso aqui que eu só quis mostrar fazendo a primeira vez fechando e carregando a lista para poder você já fazer direto no pendrive correto eu vou abrir direto depois no videogame testando os jogos beleza então até daqui a pouco pronto galera a transferência do último jogo já está já vou fechar aqui ok fechar o programa e agora eu vou lá na área de trabalho vamos localizar aqui a unidade certo vamos remover com segurança injetar injetar com segurança apareceu ali a mensagem ali no cantinho você vai ver que está na segunda tela vamos remover agora o dispositivo do computador depois de removido o computador vamos ao PS3 o PS2 desculpa vocês vão colocar galera na primeira USB o que significa é a porta USB que fica mais próxima ao botão ligar de ligar do videogame entendeu e é que fica mais afastada dos controles vamos plugar no PS2 aí vamos segurar o botão R1 no controle botão R1 para quem não sabe do lado direito é o botão número 1 do lado direito botão R1 ligar o videogame vai aparecer essa tela on payload ela já apareceu menor que eu vou expandir para vocês poderem ver mais ou menos como funciona ok eu coloquei três jogos eu coloquei o black correto deixa eu aumentar um pouco mais a tela galera eu estou mostrando como é que funciona jogar no PS2 porque galera o PS2 não tem canhão não é necessidade de usar um canhão no PS2 para poder rodar os joguinhos entendeu você pode se divertir aí tranquilinho tranquilinho ok está aí aí outra coisa você pode melhorar o gráfico do jogo também temos aqui o Gran Turismo eu vou apertar ah eu vou ensinar a configuração aqui galera o que vocês podem fazer vocês vêm aqui em Settings vocês podem vir aqui em Settings como você está usando o dispositivo USB galera vocês vão botar aqui embaixo USB Device Start Modo que significa que ele vai iniciar pelo USB certo o meu já está programado já e aqui em Bout Default ok vocês vão colocar USB também e vai dar um ok aqui certo não esqueça de salvar aqui ó Save Shards para salvar as configurações vou depois salvar as configurações vocês vão apertar Start vai voltar para a lista do jogo chegando aqui nos jogos que você colocou pelo pendrive galera vocês podem colocar aqui Triângulo certo vai ter opções aqui de de Mode 1 Mode 2 Mode 3 4 5 até o Mode 8 o que significa isso aqui são os modos de compatibilidade que vai indicar se o jogo você colocou um jogo não funcionou você vem aqui ativa o Mode 1 e coloca aqui testar o jogo se você ativando o Mode 1 testou funcionou beleza só dar um Save aqui Save Shards para poder o jogo ficar programado ah não funcionou no Mode 1 testa desliga o Mode 1 testa no Mode 2 vai lá testa funcionou salva entendeu então vocês vão programar os jogos individualmente ok eu não vou mexer em nada porque o jogo vou ver se funciona se não funciona eu venho mexer aqui também tem aqui configuração GSM galera apertando o X aqui você botando aqui a opção On você tem aqui a opção de colocar mudar a resolução do jogo isso aí mudar a resolução do jogo vocês podem colocar deixa eu expandir aí vocês podem colocar com 400 480p por aí vai mudando a resolução se vocês quiserem se quiser melhorar a resolução lembrando que vocês podem colocar no máximo 1080p ok eu não recomendo 1080p porque eu não gosto pode ser 720 eu vou deixar desligado ok galera vou deixar desligado essa opção de mexer no gráfico justamente porque eu não quero mexer no gráfico se eu achar que devo melhorar o gráfico vou lá mexo no gráfico e melhora o gráfico do jogo entendeu resolução dele padrão já me agrada já eu ligo muito para a resolução lembrando que dependendo do jogo você muda a resolução fica mais pesado ou não vai depender do jogo entendeu tem jogos que nem há necessidade de aumentar a resolução por ter um gráfico bom deixa eu colocar aqui um pouco maior aqui a tela para vocês não perderem os detalhes aí ficar agradável ok já mexi aqui na configuração lembrando que vocês também tem a opção aqui VMC slot 1 e VMC slot 2 o que seria isso seria memory card virtual quando você ativa essa função aqui você pode criar aqui o memory card de 8 16 32 64 bits virtual entendeu isso e quando você criar essa opção aqui criar um memory card virtual o que significa o jogo não vai mais gravar no seu memory card ele vai gravar diretamente no pendrive ou no HD externo do PS2 ok eu não vou botar porque eu só estou testando aqui e esse pendrive aqui não é meu eu vou fazendo para um colega meu ok então vamos lá vou botar aqui teste do jogo o jogo funciona sem sem a mexer na configuração a grande maioria funciona tá lá dá uma carregadinha tem que esperar vamos dar uma jogada agora essa tela colorida é normal galera o jogo já iniciou já ok o jogo já iniciou tranquilamente essas bordas coloridas é normal o jogo está emulando o leitor de CD o jogo não o videogame está emulando o leitor de DVD pelo programa pelo pendrive ou HD externo certo mas isso não influencia nada depois que carregou já era lembrando se der uma travadinha no vídeo é normal porque o leitor USB a USB do PS2 ele é mais lenta do que o leitor de DVD entendeu então é normal está dizendo aqui que não tem memory card porque esse memory card aqui não é meu é de um amigo meu eu estou fazendo aqui essa paradinha para ele ok agora pronto vou aqui iniciar o jogo aqui e lembrando que esse esse PS2 eu não sei nem se está funcionando no CD também nem testei o leitor de CD dele não me interessa também que eu sempre gosto de usar USB para jogar vou lá testar o meu jogo aqui esse Gran Turismo 2 do Gran Turismo 4 é um jogo que tem um gráfico muito bonito excepcional vou dar uma corridinha leve aqui só para isso aqui que é Gran Turismo para agora vou ter que bulinar não adianta vou ter que bulinar isso aqui que é Gran Turismo não é Gran Turismo que está no PS4 não como eu não estou com a minha o meu progresso salve aqui não está minha pista favorita que é a Grand Valley vou de qualquer um aqui vou nessa aqui vou na Sport Carcouse ah mano o choro é livre para esse jogo que é muito delícia nossa vou começar a jogar olha o meu Skyline aqui vamos ver se está aqui liberado para me jogar Skyline GT TPR cadê não não esse aí não já é aquele do filme aquele do filme não favorito não não vou desificar nada não ok faltava um vermelho aqui né mano tá bom tá um azulzão olha o gráfico desse jogo tipo de pneu vou mexer nada não vou deixar a transmissão automática só para mostrar que está funcionando aí para vocês ok galera ah outra coisa o choro é livre tá tá lá iniciar a corrida ó nossa não sei nem mais nada não sei nem falar mais nada não tem palavras para falar sobre esse jogo aqui velho não tem palavras choro é livre choro é livre filhão choro é livre nossa saiu no bano já é esse aqui é jogo profissional filho isso aqui demora um tempo para poder se pegar mas eu já sei jogar esse jogo só que eu tenho muito tempo sem jogar né galerinha seguinte vou fechar por aqui vou mostrar o futebol para vocês ok então até daqui a pouco eu vou testar aqui o o pés 16 ou o black cara vou testar logo o pés mano coloquei esses 3 jogos só para testar demonstrar mesmo ok normal aparecer essa mensagem vai a primeira vez está carregando vmu transformando o jogo em iso aparece essa opção aqui eu não sei o que é vou só botar entrar no jogo futebol é para o meu amigo então depois ele via lá vou botar cancelar né é isso pés adiante bem esse aqui é o pés 2016 para o ps2 ok não sei jogar futebol então não vou poder golear só mostrar o jogo funcionando e depois eu vou mostrar o black ok pressione qualquer botão ok o que é isso aí seleciona o nível do jogador profissional lógico que não tem um viado passando lá vendendo alguma coisa na hora que eu estou gravando mano porra tá de sacanagem o cara tá passando ah mano que isso ah mano vou refazer a gravação não vai cagar no mato pô o cara tá passando na hora que eu estou só matando um porra desse tá vendendo laranja o cara tá vendendo quem tá vendendo aí dá um tiro nesse cara pelo amor de Deus cinco laranjas o cara tá vendendo o que o cara tá passando com carro de som na nossa porta vendendo não sei o que ovo ah tá vendendo ovo cortar a animação do jogo aí ação em português né nossa o cara me deixou bolado eu sou muito ruim de futebol galera vou mostrar agora o black beleza então até daqui a pouco entendeu piscar essas telinhas coloridas aí galera não esqueça de dar aquele like em turma tá aí quem tem um ps4 quer jogar um ps2 ao invés de ficar lá chorando para a sony fazer retrocompatibilidade pega o ps2 no lixo ps2 deve ter em tudo que é lugar até no lixo tá aí o jogo funcionando de boas tá aí eu vou dar uma cortada no meu jogo tá passando aqueles carros de som vendendo é alto pra caramba quatro dias olha o gráfico do jogo para aqui tem uma 12 aqui vou falar mais nada né velho falar mais nada fusilzão olha o cara ali o cara ali mete bala nele só um tirinho da cabeça red porra na hora velho eu vou fechando por aqui muito obrigado por ter assistido o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe para vocês tamo junto se quiserem mais vídeos se quiserem mais conteúdo para o canal não deixem de assinar o canal é de graça vocês podem se inscrever de graça não vou cobrar nada beleza brincadeiras à parte muito obrigado deixa aquele joinha se foi útil a informação qualquer dúvida se estiver em relação aí podem postar nos comentários que eu vou estar respondendo à medida do possível beleza deixa aquele like ali e nos acompanhe também nas redes sociais até o próximo vídeo falou o cara estou metendo bala filhão vou jogar um pouquinho esse jogo aqui mano matar a saudade